Pois é, Alberto, mais uma vez, boa tarde a você e a todos que estão acompanhando a sua programação. A Polícia Civil, ela vai, ela já está investigando sobre essas duas tentativas que aconteceram nesse final de semana. E como é que a Polícia soube, a Polícia Civil? Através da própria imprensa, através aí do programa que é apresentado por você, ali logo pela manhã no rádio. A vítima, uma das vítimas, esses rapazes que vocês estão vendo aí, ele está já no Hospital Geral Municipal. Bom, segundo informações, esses que vocês estão acompanhando o vídeo aí, é o Gilvão Ferreira Abreu, ele tem 43 anos de idade. Ele estava em uma festa, num clube, aqui no final da rua Marachal Castelo Branco. Essa festa era uma festa de portas abertas, ou todo mundo poderia entrar, mas mesmo assim o proprietário dessa festa, ele colocou os seguranças. E esse rapaz que vocês estão vendo aí, o Gilvão Ferreira, era um dos seguranças. E as informações que foram colhidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que teve no local, como vocês estão vendo agora aí, a viatura da Polícia Militar, para conversar com ele. Ele terminou essa festa e houve uma discussão, uma rasta entre outras pessoas. O Gilvão foi separar essa briga e uma dessas pessoas estava armada e atingiu aí o Gilvão com uma perfuração no seu abdômen. Informações que nós colamos junto com o médico, nós trocamos essas informações. Mas ele não corre risco de vida, deve já, qualquer hora, ir para casa para se recuperar. Não teve nenhuma alça intestinal ferida. Foi o que o médico disse para a gente. Agora, a outra investigação, que também será feita pela Polícia Civil, é de outro homem que, segundo informações, ele foi assaltado, reagiu a esse assalto e foi ferido na região do pescoço, no abdômen e também nas mãos, como sistema de defesa. Nós não temos imagem dele, mas nós temos essa foto dele, que nós conseguimos nas redes sociais, através de amigos, que estão orando pela saúde mais rápida desse rapaz que vocês estão vendo aí no seu ouvido, nessa foto. Esse aí é o José Genilson Silva Salazar, ele tem 38 anos de idade. Informações, o José Genilson, ele estava na região ali do Jerusalém e um homem, foi o que ele disse para a polícia, conseguiu falar. Tentou levar o seu celular, ele reagiu a esse assalto e esse bandido conseguiu ferir ele, até o momento lá ele estava em estado grave, inclusive ele permanece internado no Hospital Geral Municipal devido a essa reação desse celular. A polícia está investigando sobre essas duas tentativas de homicídio e até agora ninguém foi preso, mas fica aqui essa questão, festa de graça, uma briga, o Gilvan foi dividir essa briga, acabou sendo ferido, como vocês viram agora. Esse rapaz, o José Genilson, que ainda permanece internado no Hospital Geral Municipal, depois que ele mesmo disse, conseguiu dizer ontem para a polícia que ele foi se esquivar de um assalto e o elemento aí cortou ele no pescoço. Já no caso do José Gilvan, já uma colagem de informação minha com o médico, ele disse que ele teve muita sorte, porque essa perfuração no pescoço dele, por pouco, não atingia uma das veias principais do corpo, que seria a femoral. A gente torce aí para que os dois possam se recuperar o mais possível. Alberto.